A todos vocês que tem grandes planos pro verão, como praticar pesca submarina Ou então, conhecer um país exótico Que tal aquele curso de teatro? Ir numa excursão diferentona A todos vocês prestes a entrar em roubada um aviso Ainda dá tempo de partir para o plano C Cristal, o melhor plano pro verão Beba com moderação Beba com moderação